Segunda-feira que já tem gente aproveitando, ou melhor, já tá saindo aí pra folgar no Natal. O final de ano está movimentado no aeroporto de Maringá. Nesse mês, cinco novos destinos foram disponibilizados. E claro, tem muita gente aproveitando pra ir curtir a folga. Morador de Cafezal do Sul, o Jerônimo tá de viagem pra casa da mãe em Salvador. Vai passar as festas por lá junto com a família e escolheu como ponto de embarque o aeroporto de Maringá. É o mais perto da região aqui e fica mais fácil pra vir pra aqui, né? A movimentação já é maior no saguão do aeroporto da cidade de Canção. Gente seguindo pra vários destinos nacionais. Qual o destino hoje? Piauí. Piauí? E aí você vai pra São Paulo primeiro? Vou pra São Paulo. Que legal. E como é que é? Você mora aqui em Maringá, na região? Então, eu moro em Moarama, sou estudante de medicina, só que eu sou lá do Piauí. Eu vim pra cá por causa de uma bolsa que eu consegui e tudo. Então eu faço esse trajeto todo ano. As viagens de fim de ano têm movimentado o aeroporto, porque os destinos nacionais estão em alta. Só em novembro foram 24.043 embarques e outros 24.452 desembarques. Para este mês de dezembro, Maringá vai ter cinco novos destinos diretos, como Porto Seguro, Rondonópolis, Cuiabá, Navegantes e Florianópolis. A expectativa é que neste dezembro o movimento seja quase igual ao de 2019. A gente tá saindo com uma taxa de ocupação em torno de 80, 85% nas aeronaves. Quem tem viajado tem visto as aeronaves todas lotadas com destino Maringá ou origem Maringá. E isso, então, é uma notícia boa, né? Neste momento, o Brasil se tornou um senhor destino. É que viajar ao redor do mundo ficou mais caro, por conta da alta do dólar e também do euro. Nesta agência de viagens, aqui em Maringá, a procura por pacotes, neste mês de dezembro, já teve um aumento de 60% em relação a meses anteriores, como novembro e outubro, por exemplo. Agora, em alta temporada, o preço tá um pouco assustador. Mas você que tá em plano de viajar em 2022, baixa temporada, agora é um aumento. A dona Clotilde tá em março pra Natal. Uma viagem pro Nordeste, pra ela dar aquela descansada com as amigas. Viajar precisa, né? Muita coisa bonita, né? Pra conhecer. Ah, se tem ou vontade de viajar, quem pode, claro, aproveita.